Música Quero A Bento, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É, é Meu amigo, a gente tá sabe aonde no Pro Morado 2 Olha a situação, mostra aí meu câmera Mostra a situação Israel, desse lugar É um lugar que tá bastante abandonado Meu amigo, lixo Olha, tem mato, aliás, o mato Fora também que tá faltando uma galeria também, meu amigo Viu? Porque a água não consegue escorrer E Israel, faz o seguinte Dá um foco lá, naquele esgoto total Olha só, pertinho do Moro Meu amigo, a situação aqui Tá difícil Tá complicado demais Para a população aqui da zona sul Ó, detalhe Pra você que tá em casa A gente vai mostrar, então, uma situação Que aqui existe Além disso, animais mortos Meu amigo Pra você que tá em casa Você ainda bem que você não sente cheiro Porque se você sentisse Você ia ver como o negócio aqui tá difícil Mas vem comigo, Israel Olha só Mostra aí, olha Tem pau Meu amigo aí, ó Revista, enfim O lixo aqui tá tomando conta do local Não é verdade? Como você pode ver Já tá com mais de cinco anos esse negócio Tá com mais de cinco anos E nunca vai resolver nada Se bem que a Serra bebeu quantas hoje? Toda hora, vinte e quatro horas Eu vou dar uma lenta Uma catiga de cachaça, meu amigo Essa mulher bonita aqui Você quer levar pra você? Eu quero contratar ela Passar pra Gassonete Ela vai ser a Gassonete Valeu A falta de saneamento É o que tá mais prejudicando a população Porque aqui não corre, meu amigo A água Olha só como é que fica Além do lixo Onde os próprios moradores E também carroceiros Vêm aqui jogar o lixo no local E só quem sai prejudicado, é claro É a população do local Nós somos os E viemos zingar mais um problema Na região sul da capital É ou não é? É com você, Beto